Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe fecha a vontade divina em minha alma, para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Livro do Céu, volume 4, 14 de setembro de 1901. O capítulo é o 87. O princípio e o fim de nossas ações devem ser o amor de Deus. Depois de ter passado vários dias de privação, hoje, enquanto me preparava para fazer a meditação, minha mente se distraiu em outra coisa. E por meio de uma luz, compreendia que a alma, ao sair do corpo, entra em Deus. Então, a alma, quando ela sai do corpo, o destino dela é Deus. Não tem outro lugar. Tem pessoas que fazem outras escolhas de ir para o inferno. Mas a alma, o único lugar que ela tem para ir depois dessa vida aqui na Terra é Deus. É o destino, é o que a gente foi criado. É para isso que a gente foi criado. É para retornar para Deus. A gente passa aqui na Terra, mas a gente foi criado para retornar para Deus. Então, não tem outro caminho. Não tem outro lugar para a alma. E como Deus é puríssimo amor, a alma só entra em Deus quando é complexo de amor. Porque Deus a nenhum recebe em si, senão em tudo semelhante a ele. E encontrando-a complexo de amor, recebe-a e participa-lhe todas as suas dotes. Então, deve ser todos os seus dotes. Então, a alma, quando ela sai, quando a gente faz a nossa passagem aqui, o destino dela é Deus. Ou, se ela for para o inferno, ela vai para o inferno. Mas o destino é Deus. E para ela entrar em Deus, porque Deus sendo só amor, ela também tem que ser semelhante a ele, que é amor. Então, se ela for só amor, se ela já tiver calma semelhante a dele, ela entra em Deus, ela vai direto. É que aqui mais abaixo ela vai explicar também. Assim estaremos em Deus além do céu, como aqui estamos em nossa própria habitação. Agora, isto me parecia que se podia fazer também no curso de nossa vida, para poupar trabalho ao fogo do purgatório, e a nós a pena, e assim serem produzidos imediatamente, sem nenhuma dificuldade em nosso sumo bem Deus. Então, olha que interessante. Vou voltar aqui para a gente entender melhor. Então, a Luísa foi meditar, mas daquilo que ela estava pensando, a mente dela recebeu uma outra luz. Que ela viu, o que ela percebeu? Que a alma, quando ela sai do corpo, o destino da alma é Deus. É isso que ela falou. A alma, quando ela é alma, vira alma, só alma, o destino dela é Deus. Mas Deus é puro amor. E é isso que ela está falando. E se a alma não for puro amor, se ela não ainda chegar a ser semelhante a Deus, ser puríssimo amor, ela vai para o purgatório. Para ela se tornar ali no purgatório, ela faz toda a purificação, para ser semelhante a Deus, ser puro amor, para poder entrar em Deus. Senão, não entra. Senão, não vai para o céu. É isso que ela está vendo aqui. Mas ela viu também que ela já pode ser puro amor aqui na Terra. É isso que ela está vendo aqui. Que pode se entrar em Deus antes, antes de morrer, antes de virar sua alma. É isso que ela está vendo, que a gente já pode ser puro amor aqui na Terra. E a hora que eu comecei a meditar esse trecho, me passou uma coisa na minha mente. É que foi isso. Que Deus, Ele é puro amor. E a gente, quando morre, todo mundo, despertar para todo mundo aqui na Terra, as pessoas querem ir para o céu. Não querem? Pouquíssimos vão, pouquíssimas pessoas vão odiar a Deus de verdade, assim, aquele ódio, né, que a gente fala, que vai falar, não, não quero. Não sei, eu não encontrei ninguém até hoje que fala que não gostaria de ir para o céu. mas, ninguém quer ser o céu de Jesus aqui na Terra, né, porque, ela vai explicar aqui mais embaixo, para a pessoa já ser o céu aqui na Terra, né, já ser puro amor aqui. Porque, a gente quer usufruir do céu de Deus, mas não quer ser o céu de Deus, que Ele já falou, né, que a ordem original da criação, era ser o jardim do Éden para Ele, é o céu para Ele também habitar, né. Então, eu estava pensando aqui, a gente quer as coisas, mas não quer ser, né, a gente não quer ser o céu de Deus, né, a gente quer usufruir de Deus, mas não quer ser, né. Então, é isso que passou, lendo esse comecinho, que a gente já entra em Deus, né, a gente já, a gente tem o céu, né, Deus nos dá o céu, mas a gente não quer ser o céu dEle, né. Vou continuar aqui. Eu vou retornar, lendo esse trecho, porque, agora isso me parecia que se poderia fazer também no curso de nossa vida, para poupar trabalho ao fogo do purgatório, né, então, a gente pode ser esse puro amor de Deus, já aqui na Terra, no curso de nossa vida, né, no curso de nossa vida, a gente aprendendo a ser esse amor puríssimo, né, então, no curso de nossa vida, a gente aprender a ser esse amor puríssimo, a ser já, né, aprender a ser, né, e a nós apenas, e assim se introduzimos imediatamente, e assim ser introduzidos imediatamente, né, morreu a alma sem nem, imediatamente entrar em Deus, sem nenhuma dificuldade, então, ela está falando aqui, sem nenhuma dificuldade, em nosso sumo bem Deus, então, me parecia que o alimento do fogo é a lenha, né, o que alimenta o fogo é a lenha, e para estar seguro que a lenha se converteu em fogo, é quando se adverte que já não produz fumaça, então, quando a lenha, ela está totalmente já em fogo, né, ela queimou tudo, ela está queimada, ali que ela está queimando, ela vira fogo e não fumaça, né, quando você põe um foguinho ali e você apaga aquela lenha, ela vira fumação, né, quando a gente apaga um fogo, né, a gente faz uma fogueira, e quando a gente apaga aquele fogo, ela vira fumaça, mas enquanto ela está queimando ali, ela é fogo. Agora, princípio e fim de todas as nossas ações, princípio e fim, deve ser o fogo do amor de Deus, aquilo que a gente sempre fala, né, a gente faz as coisas por amor a Deus, porque a gente pensa em Deus, né, porque Deus é o princípio da nossa ação, né, se a gente faz um bem, o que que a gente faz aqui na Terra, ou, né, tudo o que a gente faz é por amor a Deus, né, tem que ser, primeiramente, o amor a Deus, pela ordem, porque a gente ama aquilo que Ele criou e da forma que Ele criou, do jeito que Ele criou e da forma que Ele quer, então a gente passa as nossas cruzes, as nossas dificuldades, né, ou as nossas alegrias também, né, porque tudo, tudo é Deus, né, então se tudo é Deus, as nossas alegrias também é Deus, a gente as alegra junto com Ele, né, tem um trecho que é aqui de um volume mais pra frente, né, que eu lia, acho que ontem, antes de ontem, que a Luísa escutou uma música e ela se alegra, assim, o som agradou o ouvido dela e Jesus estava feliz, porque Ele estava junto com ela, se alegrando com ela daquele som, porque o som é dele, vem dele, né, ela estava tocando alguma coisa lá na igreja, lá e ela estava escutando, então o som vem de Deus, Ele falou, cada coisa criada que Ele criou, tem uma dose de alegria, Ele colocou uma dose de alegria nas coisas que Ele criou, né, mas aí ela também falou isso, ela falou, só que a minha alegria primeira é Jesus, ela só sente alegria porque Jesus está junto com ela sentindo aquela alegria, né, a mesma alegria, estão gozando da mesma alegria, isso que Ele fala lá, né, então assim, então as nossas alegrias também é Deus, né, a gente se alegra porque Deus se alegra, né, então é isso, então a nossa primeira ação é a gente pensar primeiramente em Deus, né, se a gente educa um filho, primeiramente é Deus, porque aquela alma é de Deus, ela tem que retornar para Deus, né, então em relação às pessoas à nossa volta, as coisas que a gente tem que pôr em ordem, é, a gente, às vezes tem que corrigir, né, então primeiramente a gente pensa em Deus, porque aquela alma é de Deus, né, então na nossa casa, é, ou as pessoas que estão à nossa volta, a gente tem que buscar dentro da gente a ajudar aquela pessoa, ou o que, é, e o ajudar às vezes é corrigir, né, a gente sabe que o ajudar é mais corrigir hoje em dia do que propriamente é, 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 é mais uma correção, né, do que propriamente passar a mão na cabeça, né, porque é, 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 é por amor a Deus, porque aquela alma necessita voltar para Deus um dia, né, e se ela, quanto mais no curso aqui da vida, né, que ela é igual a Luísa está vendo aqui, a gente já pode se tornar amor no curso dessa vida, e já imediatamente para Deus, sem ter que, que ir para o purgatório, né, então, quanto mais a alma aqui na Terra, ela, fazer esse caminho, né, de aprender a ser amor, né, porque a gente só é amor aprendendo as coisas de Deus, senão a gente não se torna amor, se a gente não conhecer a Deus, não tem como a gente ser amor, né, então é o conhecimento de Deus que nos faz ser amor aqui na Terra, sem o conhecimento, a gente não tem como, porque é só Ele que é, né, então, se eu não conheço, eu não tenho como ser, né, o ser amor aqui no curso dessa vida é conhecer a Deus, né, conhecê-lo, quanto mais eu conheço, mais eu amo e mais eu me torno amor, né, então, eu já vou continuar aqui, a lenha deve alimentar esse fogo, são as cruzes, eu pulei aqui agora, princípio e fim de todas as nossas ações, deve ser o fogo do amor de Deus, a lenha que deve alimentar esse fogo, então, a lenha que deve alimentar esse fogo, são as cruzes, né, a cruz é feita, né, de lenha, as mortificações, a fumaça que se eleva entre a lenha e o fogo, são as paixões, as inclinações, que muito frequentemente assolam a cabeça, então, quanto mais lenha a gente colocar no fogo, né, mais as nossas paixões e inclinações, elas serão queimadas, né, não vai ter nem fumaça ali, então, o sinal de que tudo em nós se consumiu em fogo, é se nossas paixões estão em segundo lugar, então, o sinal que tudo se consumiu em fogo, é se nossas paixões estão em segundo lugar, e não sentimos mais, mais inclinações a tudo o que não se refere a Deus, parece que com isso passaremos livremente, sem nenhum obstáculo a habitar em nosso Deus, e chegaremos até daqui a gozar o paraíso antecipado, né, então, o céu já se torna aqui na terra, né, amém, fia-te. o céu já se torna aqui, Obrigado.